Caixinha de perfume. Bom, este trabalho, ele surgiu a partir de uma necessidade que, como professora da escola Tereza Franciscuti, moradora do bairro Matias Velho e de Canoas há 10 anos, percebi. E, surpreendentemente, numa manhã, abri o jornal e dei de cara com um caderno de mais ou menos umas 10 páginas falando sobre o município de Canoas e o bairro Matias Velho. Era o aniversário de 69 anos de Canoas. E eu, professora de língua portuguesa, fazendo parte de uma escola de ensino fundamental e médio com algumas dezenas de profissionais, não havia conversado com os colegas sobre o aniversário do município e não havia escutado de nenhum colega comentários a respeito disso. E aí, comecei a fazer uma reflexão sobre o trabalho pedagógico da escola e o meu trabalho pedagógico e a realidade do município de Canoas e da sociedade, a interação que nós, enquanto cidadãos, temos com o nosso local de trabalho, com o nosso espaço de moradia, com o nosso município e a história dessa comunidade do qual fizemos parte. E as caixinhas de tinta, tempera reciclada também. E as calçadas foram de tinta também. Sim. Eu misturei a tinta também. Sim. E vocês tentaram reproduzir uma cidade. É. tinta também. Obrigado.